Cozinhas e dormitórios aqui em Pártanon. Você trabalha com Delano e Selmar? É, temos a parceria com Delano e Selmar em armários e cozinha. O melhor em armário e cozinha no mercado. Vamos falar um pouquinho aqui. Delano, que você tem uma cozinha como esta, está fazendo em quantas vezes? A Delano, com o ISO 9001, a gente está fazendo todos os modelos de porta em 10 vezes nesta semana. Olha só, hein? Está com o dinheiro apertado? Não deixa de comprar não. Vem aqui para Pártanon, porque você também tem a linha de dormitórios. Isso, toda a linha de dormitórios da Selmar. Tanto a linha de porta de correr como a porta convencional. Porta de correr hoje, para quem tem pouco espaço e bárbaro, né? Ah, bárbaro, bárbaro. Então a gente tem também na porta convencional, revestimento mogno, marfim, DKP. Temos a linha Alfa 2, com preço especial. Vem cá, vamos mostrar. Eu quero mostrar a qualidade, gente, dentro. Olha que bonito, a beleza de um armário como esse. Olha a tecnologia dos armários. Quanto está saindo? A vista? Nós vamos fazer 207 ainda esta semana, 207 reais por metro quadrado à vista. E nós temos planos de até 10 vezes. Venha para cá, não deixa de fazer um orçamento. É aqui a loja 340 no piso superior, o telefone? É 222-3101. Traga suas medidas. Ele já falou tudo, é páteno.